Rio Estrela, diretamente da Escola de Música Rila Lisboa, com a música Pedra. Pesado momentos lindos, pesado momentos felizes, que passou por ser que eu, mas eu, eu, que eu quero estar naquela pedra, pesado e expulso por ser. Pesado momentos lindos, pesado momentos felizes, que passou por ser que eu, você não quis me escutar, não entendeu a minha voz que eu fiz pra você. Você não é assim, mas que a gente mudou, se eu quis me ser, se eu quis me amar, se eu quis me olhar para mim. Parará, 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 parará. E eu quero estar naquela pedra, pesado e expulso por ser. Pesado momentos lindos, pesado momentos felizes, que passou por ser que eu, mas eu, eu, que eu quero estar naquela pedra, pensando em você. Pesado momentos lindos, pesado momentos felizes, que passou por ser que eu, você não quis me escutar, não entendeu a minha voz que eu fiz pra você. Você não era assim, mas que a gente mudou, se eu quis me amar, se eu quis me olhar para mim. Música pedra, rir estrela, adeus.